Bom, a gente vai abrir aqui esse blocão de gelo aqui que eu fiz com esse suco. Olha que coisa linda, a gente vai fatiar as pitaias com casca e tudo, sem frescura. Temos aqui mini sucos de maracujá, a gente vai usar eles. Agora vamos bater a nossa pitai ali, olha. Temos aquele blocão, agora chegou a hora dele. A gente vai colocar ele aqui e vem aqui. Agora chegou a hora boa, hein? Nossa vodiqueta é, olha lá, ginzão. Esse aí eu gosto. Temos polpa de açaí, de acerola e de maracujá, meu irmão. Dá aquela misturada do chefe, né? O galera pode vir, tá pronto. Chama os brother e as brother também, né?